Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu estou com medo, meu irmão. Derrubou o helicóptero! Ai, 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 ai! O que eu faço? É você que tá me lascando! Tem placa ali! Opa! Pega isso aqui! Opa! Pega isso aqui! Tem um helicóptero deles aí! Tá no reator! Estão descendo os cabos! Eles puxaram alguma coisa! Estão chamando de tração! A gente tem que parar eles agora! Opa! 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 Como é que esse cara tancou? Cinco tiros de bagulho! Ai! Puta! Que barulho! A Coney tá levando cais no helicóptero! Eles vão conseguir! Seis aqui! Eu fiquei trancado no reator! Te protege! Tamo indo até ai! Ei! Não tem cobertura aqui! Puta merda! Bravo! Eu preciso sair daqui pra um lugar mais alto! É melhor vocês estarem perto! Não dá pra subir mais! Bravo! E ai, caralho! Tô na merda aqui, filho! Segura o carro! Fernando, usa a corda, capitão! Aeee! O cara me agarrou aqui, filha da puta! Ufa! Quase que... quase que eu endureço! Não se entrega, senhor! Fara! Tem bandeiras das FLU na superfície! Vou olhar mais de perto! É pra mim invadir? Tô indo pela encosta! Dá pra se camuflar na grama por aí! Silencioso e violento! Deixa eu dar uma esgueirada aqui pra direita! Que eu vou matar aqueles dois caras ali, ó! Não tem problema! Dois por um! Seis pra todas as estações! A Cone tá incriminando as FLU na base! Haha! Não tem problema! É claro que eu ia morrer, né? Ali você não pode deixar os cara te ver! Negocei eles aqui! Os GG já vão perceber os defuntos! Olha só! Contrares! Eu não entendi suas missões! Hey! R$%&%&%&%&%&%&%&&%%&%&%&%&$%&%&%$%&%&%%& O que é isso? O Capitão tá aqui O Capitão da Fone tá morto Eu preciso do cartão pra entrar Peguei o cartão Entrei Fica de olho, Capitão Eles sabem que a gente tá aqui Afirmativo, vamos achar esses mísseis Vamos achar Vamos achar Vadir, dois milhados Não conseguimos Nunca Eita, eita rapaz Tô contigo, Capitão Valeu pela ajuda, aquilo Eles sabem que a gente tá aqui, vamos com tudo Contigo Vamos Tô subindo Nossa senhora A mulher correndo atrás de mim Perdão, perdão Dá pra usar esses computadores pra cancelar Negativo Eu preciso acertar os controles Não 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 Ah Ah Sabe 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 Que isso O cara tá em pé Nossa senhora Endureceu da É por aqui Pô, eu caí do lugar ali Não consegui subir mais Onde que é a saída? Ai. Ai, tomei um atirão na boca. Vamos lá, vamos ter que fazer isso aqui na pistola. Isso aqui é desafio. Vamos lá. É, acabei não usando. Eita. Tá, mas deixa eu tirar esse cara da minha cola. Nossa senhora, vou ter que pegar aquela RPD, tá? Foi. Essa aqui é boa, tá? Capitão, tem um helicóptero da C. Tem que sair daí. O que você puder. Juntos, então. São os tipos de disparos... Tarei ele depois. Isso aqui é quem você puder. Ah. Puta que pariu, tinha outro. Ah. 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 Avançando para a torre de controle, para! Seus filhos da puta! Quilo, estou fechando a porta agora! Quilo! Vara, está ouvindo? Ela estava lá dentro ainda, não estava. Vara, você está ouvindo? Alto e claro, capitão. Detonação concluída. A gente parou. O míssil e os químicos. Tá. Bravo, qual a situação? Não dá mais, capitão. Acordem, cercou os controles. E essa é verdade? Dois mísseis. Lançando agora do noroeste. Não. Não! Kate! Puta merda. Mandaram mesmo. Tem que interceptar aí agora. Tem que interceptar.